Ok rapaziada, como é que nós estamos? Ultimo episodio, fizemos aqui umas pequenas missãozitas e tal Primeira batalha E agora temos que Ficar no topo da cachoeira, é isso? Enquanto o quartel general da resistência Espinhachos à direita A cachoeira, a cachoeira é lá para baixo Lá para cima Vamos lá então Eu gostava que isto tivesse Como lá a ver, normal não é? Está para inspecionar as plantas e o caralho Ora bem, se calhar começavas a subir não? Não tem nada para pegar aqui mano Tem que ir para ali mano Tem que ir para ali mano Bem, se calhar Se calhar, tocar aqui a volta Olha a elixir, talvez Olha com licença É só Apanhar aqui qualquer coisinha Ah não, não sovo aqui Não sei É só Vai trepador mano aqui temos que correr e saltar não é isso? Seguimos chegar aqui brabo mano chegou cá em cima é para aquele lado não? Oh nois está tudo ok Tanto que eu tenho que falar primas? Parece que sim Isso é simbólico E abriu a porta Está animada essa é esta mano? O que? Está bom eu não quero dizer Estou aqui Ok isso foi bem Tudo tudo está bem Só... Oh já não tenho que jogar de LOL Não tenho que jogar de LOL patrão Por acaso não está a obedecer mas vou continuar aqui comecei a jogar isto há pouquinho mas Vou jogar aqui um bocadinho isto mano Por enquanto está a ficha voz Opa a cena é que eu acho que buguei as vezes aqui no meio do jogo Mas pronto Vamos aqui vestido aí numa ultramáquina mano Vamos falar com alguém mano será ali não? Ok Opa a cena foi abençoada lá O TAP foi em ruínas Mercer ordenou-la destruída quando eles evacuaram Eu assisti as paredes colapsarem em você Eu pensei que você estava morta Então Priya ouviu a RDA na rádio falando sobre a signal a TAP Eu estava com medo de esperar Quanto tempo nós estávamos lá? Parece que você deixou ontem ontem É... Deve ser assim para você Mas... É quase 16 anos O que? 16? Alma... Isso não pode ser certo Você precisa entender Eu não entendo Vendo você todos de novo hoje Você... Você não tem ideia Quanto isso significa para mim Eu te falhei Eu não vou fazer esse erro novamente Eu prometo Vamos ver Olha... Precisa um tempo Raj vai te secar Teyla já sabe o seu caminho Ele pode te mostrar Estamos prontos para a porrada Você vai ver 15 anos... Não se sente verdade Sim... Eu... Eu não sei Eu não sei o que pensar sobre isso Alma é certo Nós podemos estar em casa aqui Eu sinto isso E é legal aqui, certo? Muito legal E é legal Como é que? Rajinder Rajinder O que será hoje? Tente-se em uma pedra Can I give you anything for these? You get a freebie, this time. Special circumstances considering. Usually, we take what we can get around here. If you find something good, let me know. Not me clothes? Do they feel weird? I think I like them. Hmm. I want to keep my hat. And some other bits. And try out some of the tech! You have to meet this Alex guy. He's like an inventor. He's like an inventor, so. Well, it's weird being out of tap. But everyone here has been super nice. Sarinju. No. Sarinju. Sarinju. Oh, how is it? It's him. It's him. And you brought another navi. Alex builds stuff. Mechanisms and technology for all kinds of communications and discovery. And a little chaos, if I have the tuning right. See this? This is Cid. My systems interrogation device. Good name, right? Bit of a mouthful, perhaps. Ajir thought it was a little much, but what does he know? Heh. I designed it with Navi in mind. A little troublemaker for RDA technology. Cobbled it together with old RDA parts. And tap parts. Yes. Well, we could probably scratch that off or paint over it, you know. If you like. I've been trying to get Ama to test it. Oh, we can test it. Can we? We can test it? That could be fun. That could be fun. I can make one for each of you. Go ahead. Get a feel for it. A little cid. Aperte 5. Thank you. I'm actually hoping you can find the faulty wiring in our air filtration. See the wires running under the floors here? You should be able to track those to the maintenance panels. Give it a go. Ooh, I should use this lull to research new tech. Oh, I understand. My data shows a fault upstairs as well. Probably that damn wiring. Mind taking a quick look? The tool should lock on to the frequency. Easy peasy. Lemon squeezy. Ah, I miss lemons. You were right about Talon. I'm glad I listened to. You were right about Talon. I'm glad I listened to. You were right about Talon. I didn't know What a waste was up. To save them all! Hey Alex. I think I found the fault. Just a little hack and the system would be reset. You mind? How did I use this ? Tell me. Tell me. é com isto não é mesmo ok temos que navegar por aqui ah entendi 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 calma eu acho que eu consegui acho que eu consegui você vê? é uma ferramenta útil não é? eu disse a Alma isso é nosso futuro eu devo dizer estou ansioso para ver o que você faz com isso é bom ter um trabalho de uma pessoa para algo mas eu te pedi o suficiente Alma está juntando todos para um contato eu acredito que seus amigos ainda estão explorando fora ok conto se no quartel real é lá fora não é? tem que ir no caso não é lá em baixo deixa-me só roubar isto aqui roubar não vou escolher roubar é feio essa poluição é desgustante certo? põe-a você põe-a produzir produzir não quero produzir nada aqui agora vamos falar é contigo eu tenho que falar? não não é? esta é para negociar põe-a com licença deixa-me pegar aqui nisto por favor isto é não é... é que é no caso eu já não vi da história não vamos ouvir isto tudo não é? eu vou ir lá agora agora eu estou a esperar eu me estou esperando perto de uma fogueira numa pequena caverna abaixo do edificio é por aqui acho que é lá fora mesmo queres ver está para comer o ovo vamos comer aqui qualquer coisa que eu não estou assim tão bem de comida vou ver lá em cima é isso mesmo é uma maneira de passar por esta pautra é uma maneira de passar por esta pautra é uma maneira de passar por esta pautra não é exatamente exatamente o girlinha a couve se a senhora Te lan said you made it out hmm i forgotten how it feels to simply sit in the breeze taste the sweetness on the air not listen to messenger talk about that civilized culture Há mais cores do que eu me lembro. Eu não tenho nomes para eles. Nós aprendemos os nomes. Nós aprendemos todas as Sada em duas maneiras. Por que você acha que Alma esperou para nos trazer aqui? Por que ela não checkou Tab antes? Talvez não era seguro antes. Não é seguro agora. Quem se importa? Nós somos livres! Eu quero correr, até que as minhas chegas e as minhas dão. Nós poderíamos ir, você sabe. Agora, onde nós iríamos? Onde nós quisermos. Todos nós. O que você acha? Você, eu, Inela, Telan? Nós poderíamos viver como Saren do novamente. Alma nos traz aqui por uma razão. Ela está gathering todos dentro para conversar. Ela deve ter um plano. Não deixe aqui para ela. Ela quer controlar você. Tudo que humanos fazem. Não, elas não estão. Alma sempre foi gentil para nós. As pessoas aqui gostam de ela. E elas são bonitas. Não são? Elas parecem bonitas. Priya deixou-me usar o seu rádio. Eu acredito que eles gostam de nos ajudar. Vamos ver o que Alma quer. Talvez... Talvez seja algo divertido. Eu confio. Será que os carinhos ajudam mesmo? Lord, por favor. Vamos lá. Todo mundo está esperando. Tudo bem, tudo bem. Dê-me um minuto. A luz é diferente aqui. Eu quero gostar. Não temos gastado o suficiente tempo em caixas metal? Pelo menos dormir. Ou dormir debaixo das estrelas. Como as nossas famílias fizeram. Eu tenho que receber as instruções agora. Muito bem. Voltamos a entrar então aqui dentro. Esperamos que a porta abra e siga lá. Posso que apanhar lá tudo. John Mercer. Founder of the TAP program. Decided to know him all too well. But for many of you. He is a new face. He has returned to Pandora as the executive vice-president of Frontier Operations. Alongside your old friend from TAP. Colonel Angela Harding as his head of security. He is ambitious, self-serving, egotistical. And you worked with him. We have been fighting the RDA for many months now. What difference can this man make? Mercer's tactics are aggressive. That, coupled with his frustrations over TAP's failure. We need to strategize. Our outreach work with the nearest clans has been difficult. Some Aranahe were willing to fight. But after suffering and losses on their side, they have since withdrawn. We haven't explored further than the Zesua. They're fierce, but they're unwilling to make a human alliance. Your clan was one of travelers, storytellers, diplomats. Respected. The Navi might listen to you. Uh, Alma? We have a pollution spike close by. Like, really close. Check out the levels. RDA, it has to be. They're here. With Mercer. No, not him. Pollution is caused by RDA machinery. They must be setting up a regular drill site. Carving up the land. Poisoning it. Turning it to sludge. They've never been this close to HQ before. If they go wandering, they'll find us for sure. Where's Fred Finn right now? Solek, can you establish a safe perimeter? Anka, try and reach Hajir over radio. I can try to shut down that drill site. I think I have the hang of Cid now. I don't think that's such a good idea. Let them go. I've seen them fight. They'll be fine. Okay, but be careful. The rest of you, get ready to intercept any other patrols. Keep your radios on. Be ready. If the RDA see you at their drill site, they will engage. Remember what I taught you. Craft your arrows. Focus on your senses. There are supplies by the main airlock should you need. I'm wondering, where is this door? RDA, where are you going? RDA, where are you going? Look at this door. I'm going to open it here. Are you picking it up? I'm going to open it. Where are you going? I've got this. Are you going to open it? You're going to open it. What do you want? O que é que é que é que é tudo isso? Para a frutividade, não é? Ah, e se precisamos de nossas merdas mais fortes, bora, a missão é... Vamos continuar a lutar, para todos que perdemos. Saímos, bora lá então. Não sei o que é que esta cena é. Acho que aqui o Upload mano, se um gajo se aproximar muito. Acho que não levamos dano por cair. São umas especiais, não vou usar isto agora. Já estamos a chegar não? Não, não é? Estou tão ansioso mano. eles não são mais pessoas parece que temos dois coisas aqui o coelho unit no drill e um generador provavelmente no endereço você pode segurar o site sem engajar se você quiser se você quiser e aí 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 mano foi só duas anda e aí e aí e aí e aí a gente 006 Estrua isso, mano! Caralho, atrapalhei-me agora! Não, 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 não! Ai, você! E aí? Não, não, não! Não! Eu vei! Eu vei! que destruí isto agora não é? mas gosto mais da seta mano como ele mira e fica pequenina já está? como tenho que fazer aqui? o generator está em um minuto o evento de emergência deve abrir eu estou alto no drill quando ele abriu, peça a ele peça com o fogo desculpa rapaziada eu ouvi 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 ouvi eu 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 ouvi muito obrigado muito obrigado pela vossa presença espero que tenham curtido aquele abraço meus tropas não deixamos nada para trás deixamos qualquer coisa se calhar deixamos aqui aqui em cima mais comida e ele que me baixa qualquer coisa e ele que me baixa qualquer coisa ah esse mano bem meus tropas é daqui que arrancamos no próximo episodio espero que vocês tenham curtido aquele abraço meus tropas a gente vê-se por ai na verdade e aí